Olá, pessoal! Começa agora mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. E hoje nós estamos aqui com o mestre dos livros-jogos, Atos Belren. E aí, Atos? Se apresenta aí para o pessoal. E aí, galera, tudo bom? Tudo bom, Tio Nitro? Cara, é um prazer estar com vocês hoje aqui, é um grande prazer estar falando especialmente contigo, que é um grande ídolo meu também, né? Pô, acompanho o teu trabalho há muito tempo. E estar conversando com a galera e poder trazer um pouquinho desse universo dos livros-jogos, né? Que tem uma base forte aí dentro do universo do RPG, pra mim é sempre um grande prazer, né? Eu sou porto-alegrense, eu sou escritor, só que eu escrevo um tipo diferente de livro, que são os livros interativos. Livros onde o leitor participa da história como protagonista. Então, nesses livros-jogos, o leitor não vai apenas acompanhar a trajetória de um personagem principal, mas vai ser o herói da aventura. Nesses livros, é você que escolhe que caminho seguir, que desafios enfrentar, né? E vai vivendo uma aventura interativa que te leva por um mundo de aventura, por um mundo de RPG, cheio de monstros, de armadilhas, de tesouros, ao longo de uma grande aventura, onde tu vai ter que tentar, de todas as formas, aí chegar com sucesso ao final. E é uma coisa que realmente, Nitro, olha, mudou a minha vida, sabe? Minha vida de leitor, minha vida de forma completa, assim, sabe? Mas pra começar a conhecer até esse universo do RPG, né? Porque eu comecei lendo também os livros-jogos. Eu comecei... Ah, e como é que você começou? Qual foi o seu primeiro livro-jogo? Eu comecei lendo a coleção de Aventuras Fantásticas, né? Hoje está sendo publicada com um título original em inglês, da coleção Fighting Fantasy, pela editora Jambô, né? Então eu comecei com o Steve Jackson, com o Ian Livingstone, né? E os livros dessa coleção aí, com o Feiticeiro da Montanha de Fogo, até tenho aqui a edição nova dele, né? O Feiticeiro da Montanha de Fogo, a Masmorra da Morte, o Templo do Terror, a Floresta da Destruição, todos esses aí. E é uma coisa que me encantou e eu comecei a querer criar minhas próprias aventuras pra jogar com meus colegas, né? Pra jogar com os meus amigos, pra me divertir. E comecei a escrever, assim, numa brincadeira, né? Só que essa brincadeira, depois de um tempo, acabou ficando um pouco mais séria aí, né? E até hoje eu tenho produzido histórias, publicado elas, então. E tentado trazer um pouco dessa minha diversão, dessa minha paixão pelos RPGs, pelos livros-jogos, pra que a galera possa conhecer, possa jogar, possa também se aventurar nesses mundos interativos. Dentro ali do universo da Jambô mesmo, né? Eu tenho livros publicados com eles também. Entre eles aí, a coleção Viver ou Morrer. Esse aqui, o Viver ou Morrer, é o volume 1. Show, show, show. E também tem o outro que eu gostaria de mostrar, que é o Senhor das Sombras, né? O Senhor das Sombras, ele é um livro-jogo que se passa no universo de Tormenta, que é o RPG mais jogado do Brasil, e que ele é o segundo aí da coleção aí de livros interativos, de livros-jogos desse universo. Então, cara, foi muito bacana, assim, fazer parte desse mundo de Tormenta também, né? E tá sempre podendo criar novas aventuras em qualquer cenário de RPG. Desde a fantasia medieval até o futuro alienígena, pós-atalítico, né? Então, poxa, cara, é muito bacana, assim, é um trabalho que eu amo de paixão mesmo. Legal, legal, legal. Antes da gente, que eu tenho várias perguntas pra fazer pra você, sobre livro-jogo, sobre ligação com RPG e tal, nós vamos ver isso, mas primeiro, vamos ver primeiro o financiamento coletivo que você tá começando agora, né? Do Manto da Coragem, do Manto da Coragem. Então, conta aí pra nós como é que é esse financiamento. Então, cara, o Manto de Coragem, ele é um novo livro, né? Que ele tem uma vibe, assim, de fantasia medieval. Ele traz aí uma complicação, assim, antiga que a gente já conhece, que é aquela inimizade entre os orques e os humanos, né? Só que, dessa vez, essa guerra, essa rixa entre eles, é, na verdade, apenas o pano de fundo dessa grande aventura de fantasia medieval do Manto de Coragem. Onde, de novo, o leitor participa da história como protagonista, como herói, como personagem principal, e cabe a ele, na verdade, mudar o destino dessas pessoas todas, ou desses orques todos, na verdade. Ele é quem vai fazer a diferença no mundo do Manto de Coragem. Dentro do financiamento coletivo no Catarse, tem toda a descrição do livro, tem uma sinopse dele que conta um pouquinho sobre esse universo também, sobre o que tá acontecendo, sobre qual é o objetivo do jogador. Mas, sem dar muitos spoilers aqui também, que eu não quero estragar a surpresa da galera, né? É uma fantasia interativa, onde o leitor vai, na pele do herói, ter que encontrar um artefato poderoso que vai mudar o destino dessa guerra entre humanos e orques. Ele, o herói do Manto da Coragem, é orque ou humano? Você pode escolher. Ele vai começar jogando no lado dos humanos, porque eles estão perdendo a guerra. A horda acabou dizimando, colocando uma das últimas cidades humanas num grande perigo. Então, ele começa nesse lado. Mas tem várias coisas ao longo do enredo que vai podendo alterar essa participação dele também. Então, assim, o Manto de Coragem, além de ser uma aventura interativa, de fantasia medieval, ele traz uma série de mecânicas inovadoras para essa questão, para esse universo dos livros-jogos, né? Então, você resolveu fazer uma variação, assim, colocar algumas ideias que você tem de como é que, em cima de livro-jogo, algumas ideias novas, né? Então, esse Manto da Coragem não é só um livro-jogo. É um livro-jogo com algumas mecânicas novas. É isso? Exatamente. Assim, na verdade, todos os meus livros, eles trazem coisas diferentes, né? Tanto a coleção Viver ou Morrer, O Senhor das Sombras. Tem um outro livro que eu fiz, vou apresentar rapidinho para vocês aqui, que é o Inimigo Digital. O Inimigo Digital, ele é um livro-jogo baseado no universo do Minecraft, na verdade. Ah, eu vi, eu vi desse. Lá na Filavec. E esse foi o seguinte, foi uma surpresa para mim mesmo, estar trabalhando, né? Estar trabalhando com esse universo. Mas eu faço muito trabalho com as escolas, tentando levar esse universo dos RPGs, e a leitura divertida é para a gurizada mais jovem. Leitura de entretenimento, que é o que a gente precisa divulgar aqui no Brasil. Exatamente, porque assim, o leitor tu cria desde cedo, né? Então assim, eu sempre digo, poxa, não tem gente que não gosta de ler. Tem gente que ainda não encontrou o que gosta de ler. Então se tu começa com isso mais cedo e leva uma proposta divertida, uma proposta interativa, uma proposta que agrada o jovem, sabe? Tu tem muito mais chances de criar um leitor para o resto da vida. Então não é assim, vou começar com o livro-jogo e vou ler o livro-jogo para o final da vida. Não é isso. Mas é uma primeira leitura divertida. E nesse contato que eu tive com as escolas, a gente sempre falou muito de cultura, de literatura, de games. E o pessoal comentava sempre sobre o tal do Minecraft, que eu também não conhecia. E eu, poxa, de tanto ouvir, segui a dica da galera e fui atrás. Fui conhecer esse universo também aí do Minecraft. Comecei a jogar e tal, e quando eu era criança, cara, eu adorava brincar de Lego. O Minecraft é um Lego digital. Acabei curtindo bastante o universo, a questão de tu poder criar, especialmente, qualquer coisa que tu imaginares, assim, sabe? E eu pensei, poxa, o pessoal falou, por que tu não faz um livro de Minecraft? Pô, será que dá para fazer? Eu descobri que dava, cara, sabe? Dá para criar uma história desse universo. Então, o inimigo digital, ele é uma aventura interativa, literária, que não necessariamente precisa, exige que o leitor conheça o universo, ele apresenta o universo para o leitor também, do Minecraft. Não precisa conhecer o jogo de antemão, mas que tu joga. E é um livro que, assim, traz muitas mecânicas diferentes, sabe? Que tu não vai ver nos livros jogos do dia a dia, sabe? Então, esse livro tem mecânicas muito bacanas. E depois de trabalhar com esse livro aqui, eu já tinha um manto de coragem, basicamente, estruturado, mas eu resolvi dar uma nova cara para ele. Trazer mecânicas ainda mais inovadoras, coisas diferentes que eu ainda não tinha visto em livros jogos. Então, assim, no manto de coragem, além de tu poder jogar várias e várias vezes, porque os livros jogos te dão essa oportunidade de ler o mesmo livro 10, 20 vezes e sempre ter uma história diferente, uma história onde tu vai poder explorar a cada leitura novos lugares, encontrar novos tesouros, enfrentar novas criaturas, ele traz mecânicas como desafios, que são aquelas challenges, sabe? Os achievements, digamos assim, que a gente encontra em vários jogos. Onde tu vai poder jogar novamente a história tentando cumprir objetivos diferenciados que não aquele que simplesmente chega a ver. E achar easter eggs, né? E achar easter eggs também, né? Achar easter eggs. Exatamente, easter eggs tem de monte, tem também. Porque, poxa, eu fui muito influenciado ao longo de todo o meu trabalho, assim, por literatura, por filmes, por música, por games. Então, é claro que eu trago um pouco desse universo que mexeu tanto com a minha vida para dentro da minha obra, né? Então, tem um monte de easter eggs. É que nem tu está jogando, às vezes, assim, um livro daquele... livro que virou filme com o jogador número um, aquele player number one, né? Então, tem muita coisa também que eu gosto de trazer para a galera ali. Mas tem essa mecânica dos desafios, tem mecânicas onde tu pode, depois de jogar a primeira vez o livro-jogo, onde tu pode, tu mesmo, gerenciar novas mecânicas para alterar o funcionamento da história. Então, já viu no jogo, naqueles jogos eletrônicos, esse é o New Game Plus, aquele novo jogo mais? O Manto de Coragem também traz essa mecânica. Ou seja, tu pode usar o personagem que tu jogou a primeira aventura, e não criar um novo, mas usar o mesmo personagem do jeito que ele terminou, e jogar a aventura novamente com aquele personagem já forte, sabe? Mas, de um jeito onde o livro acompanha o teu crescimento, e aumenta os status, a dificuldade das armadilhas, das criaturas, tudo isso ele traz ali dentro, sabe? Então, tem essa mecânica do novo jogo mais, tem os desafios, tem uma arena no final do livro, onde tu pode pegar e fazer uma espécie de campeonato, de combates, com as criaturas que tem na história. Então, tem uma série de mecânicas que vão estar no Manto de Coragem. E essas mecânicas, elas estão ali junto, quando vocês olharem no Catarse, o financiamento coletivo, depois da meta, tem as metas estendidas, e muitas delas ali também, a gente já consegue jogar elas dentro das metas estendidas. Então, uma proposta muito bacana, uma proposta que está trazendo uma história inédita, num universo de fantasia medieval, uma história interativa, num livro-jogo, que ainda traz uma porção de mecânicas novas, num livro de aventura, onde vocês podem jogar várias e várias vezes, se desafiando e conhecendo cada leitura um pouco mais do universo do Manto de Coragem. Legal. E fala um pouquinho, eu gosto muito de saber o lore, gosto muito de saber o cenário. Você falou, como é que é o cenário do Manto de Coragem? Só o estilo, é mais high fantasy, low fantasy, é mais brutal, brutal é o que é o meu termo para a grim fantasy, né? Ou é mais light, como é que é? Bom, ele tem um pouquinho de tudo. Como eu te falei, eu tenho um grande público nas escolas, também pelo ensino fundamental, do ensino médio também, mas assim, os meus livros, eles têm uma recomendação de faixa etária, mas eles basicamente acabam servindo a todo mundo. Eu já vi crianças jogando inimigo digital, já vi adolescente, já vi adulto jogando inimigo digital. Esse aqui, né? E o nível de diversão, cara, que às vezes tu pega dos adultos, é tipo, tu vê a impressão da pessoa, ela é muito legal, sabe? Agora assim, o Senhor das Sombras, por exemplo, ele é um livro bastante difícil, com descrições um pouco mais pesadas, assim também. Tem um outro livro da minha autoria, que é o Dark Souls, né? É o seu Dark Souls. É, esse aqui, ele ganhou esse apelido na internet, né? O Senhor das Sombras ganhou o apelido de Dark Souls nos livros-jogos pela dificuldade dele. Mas a galera pediu o desafio, né, cara? Então a gente trouxe o desafio ali e Dark Souls literário está aqui, né? O Manta de Coragem, o Manta de Coragem, ele não é tão brutal, digamos assim, nas descrições. Claro, tem armadilhas e tal, mas ele não é tão colorido, tão divertido, digamos assim, né, quanto o inimigo digital, tu não vai dar altas reservas. Ele não é tão infantil, não é infantil, né? Mas ele vai te deixar tenso o tempo todo, ele vai te botar na aventura. Mais assim, teenager, assim, né? Mais adolescente, mais tipo, Conan, esquema assim. Eu diria que sim, cara, assim, mas te dar uma sensação do início da história é o seguinte, vocês estão num combate, né? É guerra. É um campo de batalha entre humanos e orcs, aquela guerra ferrenha, sabe? Só que tu tá do lado dos humanos nesse momento e os humanos perderam. Então, assim, eu tenho um dos últimos sobreviventes no campo de batalha. Tu olha ao teu redor, teu companheiro tá caído, não tem mais nada, tem, assim, uma neblina, fumaça. E a cidade tá em cerco, a cidade tá em cerco. Cara, não é nem na cidade, é na orla de uma floresta um bocado afastada da última cidade em pé no reino de Kingston, né? Então, assim, tu tá ali naquele lugar e, assim, ó, cara, vocês perderam, sabe? O que tu vai fazer? Os orcs estão andando pelo campo de batalha até um dos últimos sobreviventes que tu não foi visto ainda. O que tu vai fazer, cara? Vai te mandar a floresta dentro? Vai ajudar os companheiros caídos que ainda estão feridos ali, mas não conseguem sair do local? Vai te esconder? Vai tentar, quem sabe, se esgueirar pelo campo de batalha e chegar lá nos generais orcs e pegar um deles pra, quem sabe, né, fazer uma reviravolta? Então, tem várias opções, assim. E depois disso, desse campo de batalha, o cara, ele vai se aventurar por diversos cenários diferentes. Assim, ó, tem casas assombradas, tem uma cidade de anões perdidas, tem uma grande festa. Ele entra numa jornada, né? Numa busca, né? Numa quest. Tem muitos cenários. Alguns, assim, até eu não gostaria de comentar pra não dar spoiler porque são surpreendidas da galera, assim. Exatamente, exatamente. Esse cara, assim, ó, ele vai atravessar, é uma jornada grande por diversos cenários diferentes, inclusive, dentro daqueles desafios, ele fala assim, olha, será que você consegue encontrar, se aventurar em todos esses cenários? Até já vou te dizer quantos aqui, cara. Quantos diferentes tem só nos desafios, né? Deixa eu procurar aqui rapidinho. Ele tem, olha só, tem pelo menos 12 locais que inicialmente ele consegue visitar ali. Nossa senhora. 12 cenários bem diferenciados uns dos outros, assim, que o desafio já te coloca. Olha, se não na primeira leitura tu passar por esses 12 locais, cara, joga de novo porque tem um monte de coisa pra tu explorar por ali. Então, assim, ele mantém esse ritmo de aventura, ele tem cenas mais brutais, tem, mas ele não é um livro, assim, totalmente brutal. Ele é um livro, assim, que tranquilamente acessa... High Adventure, né? O que a gente chama de High Adventure, né? Assim... Exatamente, cara. É mais nesse... Senhor dos Anéis, naquele esquema, assim, né? Aventuresco. Sim, cara, assim, tu vai cruzar com batalhas brutais, vai cruzar com magia, vai cruzar com criaturas fantásticas de todos os tipos, com artefatos poderosos. O personagem faz magia? Tem mecânica pro próprio personagem fazer magia ou ele vai ser um guerreiro, assim? Tem uma mecânica... Ou você não quer revelar? Ah, de talentos. Não, tem uma mecânica de talentos, né? Onde dentro desses talentos ele pode escolher alguns poderes, né? Ele vai poder escolher basicamente o armamento dele no início do jogo também, né? Então ele escolhe, assim, ó, pra que lado ele quer ir mais? Se ele quer mais um escudo e uma espada, daqui a pouco uma arma de haste, né? Uma coisa maior que mantenha a distância. Ou se ele quer ser um cara mais brutal, daqui a pouco uma espada de duas mãos. Então ele meio que vai montar o perfil do personagem. Legal, legal. Na criação... É, ele cria o personagem no início com as regras e ao longo da aventura ele vai moldando também esse personagem de acordo com aquilo que ele achar mais legal, né? Que for mais a vibe do leitor, assim. Massa, massa. E quantas... Agora eu vou fazer algumas perguntas, assim, em relação a... Porque uma coisa que eu tenho curiosidade, né? Porque eu nunca escrevi livro-jogo. Eu sempre tive vontade de escrever. Eu acho que eu já cheguei a publicar alguma coisa, assim, aventura solo, uma coisa assim. Mas eu nunca fiz aquele negocinho dos números e tal. Então eu queria perguntar pra você, né? Que também é um dos temas desse podcast. Quais são as suas dicas? Como é que você começou a escrever livro-jogo, né? E o que você faz? Antes de começar, eu queria lembrar aí pro pessoal que quer conhecer o que é o livro-jogo, é só entrar no Netflix e assistir e jogar o Bandersnatch, do Black Mirror Bandersnatch. Aquilo ali é um livro-jogo, é um filme interativo, que é igualzinho o livro-jogo. Inclusive, o cara, o protagonista, ele tá fazendo um videogame baseado num livro-jogo, um romance, que é um livro-jogo pesadão, assim, de terror, horrorendo. Eu até gostei da ideia. Falei assim, nossa, podia escrever um livro assim, sabe? Então, quando ele tá fazendo, tem uma cena. só pra te ver como é que é o seu processo. Mas tem uma cena que tem um fluxograma medonho, assim, no quarto dele. Uma medonha, assim. Tem uma cena que ele vai endoidando, fazendo o jogo dele, e ele vai botando aquele fluxograma de escolhas, uma escolha, outra escolha. E o quarto dele tá cheio. Então, tem aquele fluxograma, um tipo de programa, tem um triângulo, tem os quadrados, e vai pra isso, e vai pra aquilo. Quando a gente faz aventura de RPG, quando eu faço, eu costumo desenhar fluxogramas também, quando a aventura é muito complexa, e tem muitos, muitos, muitos branching, Muita, é, ai meu Deus, como é que é o nome? Ramificações. Ramificações, exatamente. Muitas ramificações eu costumo fazer. Agora, como é que é o seu processo criativo? É, conta pra gente aí, pro pessoal que tá assistindo, né? A meninada aí, fala assim, ah, eu também quero fazer um livro-jogo aqui, né? Que dicas que você daria? O que é que você fez que ficou ruim? Que você falou assim, ah, nunca mais vou fazer isso, agora eu faço desse jeito, né? E aí, manda ver. Cara, na verdade é o seguinte, né? Eu era um desses, desses gurisões, assim, que pô, tava jogando, ele tava lendo, jogava videogame e tal, e eu, cara, como é que eu vou criar um jogo? Não, eu não sabia como é que eu, como é que eu vou criar um jogo? Gostava de escrever histórias, contar histórias e tal, gostava de jogar videogame, mas como é que eu vou botar um videogame? Como é que eu vou fazer uma fase do Super Mario, por exemplo? Eu não sei como, não adianta desenhar o Super Mario no papel, jogar na tela da televisão, não vai aparecer. E aí, eu acabei conhecendo justamente a série Aventuras Fantásticas, né? Fight in Fantasy, do William Livingston e do Steve Jackson, e comecei a ler, e aquilo ali, cara, assim, sabe? Cara, é um livro onde eu jogo, onde eu sou herói, participo, mas que maluco, é um jeito de, e daí, cara, no que eu vi aquilo, eu já pensei, cara, tá aqui um jeito de eu criar o meu próprio videogame, eu não preciso botar na televisão, eu posso escrever isso, não preciso de lápis, borracha e papel, não preciso ser um programador, ou sei lá o que, e mais legal, nesse videogame literário, as coisas não vêm prontas, a imagem e as cores não estão prontas, o som não está pronto, ele é um negócio que usa imaginação, e isso é incrível, porque personaliza para cada leitor, para cada jogador, é uma experiência pessoal tua com o livro, sabe? E aí, eu comecei a pensar sobre, sobre aquilo, e como é que eu vou fazer aquilo, e eu não conhecia, sabe, todo esse universo de RPG até então, eu comecei nesse mundo com os livros-jogos, também, veio tudo junto, assim, só que eu pensei, poxa vida, eu quero fazer isso aí, sabe, eu quero tentar escrever isso, só que, poxa, eu não tinha onde aprender tutorial, nem internet direito na época, né, cara, então, eu tive que tentar dar um jeito de fazer aquela coisa, sabe, e claro, eu olhei o Bandersnatch também, achei muito bacana, e eu vi, até, eu achei muito interessante, tem uma cena de algumas escolhas que tu fazes ali, que tu pode, o telespectador, nós, acabamos interagindo, quebra a quarta parede, né, exatamente, o pessoal fala que quebra até a quinta parede, não vou dar spoiler, mas tem uma hora que uma parede quebra também, porque, dizem que é o seguinte, a quarta parede, a quarta parede, é o autor com o leitor ou com o espectador, essa é a quarta, a quinta parede, é, a quinta parede, não dá para fazer em literatura, mas dá para fazer em vídeo, a quinta parede é quando você quebra a cena, e mostra a turma que está filmando, os microfones e tal, então, quem fechou todos os finais, e eu julguei até fechar os finais todos, tem um final que quebra a quinta parede, que aparece a galera que está filmando o troço, o pessoal do Netflix. É bem legal, eu curti para caramba, gostei muito, gostei muito assim, até de ver as ramificações que tem, e eu vi algumas notícias, o pessoal escreveu assim, poxa, que dá para fazer mais de um trilhão, um trilhão é muita coisa, de combinações, sabe, no Bandersnatch, quer dizer, poxa vida, um trilhão de combinações, é muita coisa, só que assim, quando tu joga o Bandersnatch, eu vi sempre que tem só duas opções, entendeu, tu vai jogando o Bandersnatch, e tu tem duas opções, a cada, a cada, a cada escolha que tu vai fazer, ele tem duas opções, e os livros jogos, cara, muitas vezes, tu escolhe até seis, sete coisas, tem seis ou sete opções, entendeu, então, matematicamente, se for pegar um livro jogo, qualquer livro jogo, sabe, e for ver, quantas combinações tu tem, cara, pô, tem muitas, eu não sei nem contar o quanto faz isso aí, então assim, eu entendo essa pergunta das ramificações, isso é realmente bastante difícil, mas ao mesmo tempo, cara, isso é um grande prazer, assim, pra fazer, porque eu penso o seguinte, no momento em que o cara vai escrever um livro, ele tem que escolher o que ele vai fazer, o que vai acontecer, pra onde vai a história, o que eu vou fazer com esse meu personagem, sabe, e quando eu escrevo os meus livros interativos, eu não preciso escolher, cara, eu tô livre, entendeu, porque eu posso dizer assim, cara, minha história vai ser pra uma floresta, pra uma caverna, os dois, vou escrever os dois, o leitor que decide, entendeu, então eu nunca penso, eu nunca fico tipo assim, eu queria escrever assim, mas será que não ia ficar melhor assim? Eu faço os dois, isso é legal. Mas o grande lance, como é que você organiza, como é que você organiza o baguete? Olha só, a primeira coisa que eu decido, é o tamanho da história, e o tamanho da história, basicamente, ele vai ser definido pela quantidade de parágrafos numerados, que tu tens ali, tu vai decidir assim, quantos números tuas histórias vão ter, né, no Feiticeiro da Montanha de Fogo, na coleção Fighting Fantasy, geralmente os livros vão do número 1 até o 400, então são 400 parágrafos, onde cada um deles tem um trechinho da história, então tu vai andando por esses 400 parágrafos, o Manto de Coragem, é um livro que ele tem 350 parágrafos, então cada livro meu muda um pouco, o Senhor das Sombras, por exemplo, é um que ele tem 500 parágrafos, nossa senhora, ele tem, são 500 trechos numerados, então tu vai correr ao longo desses 500 parágrafos, o Manto de Coragem tem 350, depois que eu defino isso, por regra, eu inicio a história com um prólogo, conto um pouquinho da história, e encaminho o leitor para o número 1, eu sempre começo no número 1, se alguém quiser fazer diferente, também não tem problema, mas eu gosto de começar do início mesmo, vou no número 1, e eu sei que o número 500, ou o número 350, o último número vai ser o meu desfecho com sucesso, eu acabo fazendo assim, bem padrão, apesar de que eu sei que tem livros que tem... Você faz um desfecho de sucesso, e o resto tudo de fracasso, ou você bota mais sucesso? Geralmente é assim, mas eu não quero dar spoiler agora, então não vou revelar se tem outros alternativos agora, o pessoal tem que procurar, volta e meia eu recebo mensagem da galera falando, encontrei tal coisa diferente, easter egg, querendo confirmar, se é ou não é, e eu conto para a galera que já encontrou, tem muitos autores e muitos livros de jogos, que eles têm diferentes finais, mas geralmente tem um final, que é o melhor de todos, assim, sabe? Ah, que é o topo. 100% completo, com sucesso tudo, geralmente acaba sendo isso. No número 1, eu começo a escrever, e mando do número 1 o leitor para algumas opções, ó, tu quer ir para a esquerda, quer ir para a direita, quer entrar na caverna, e quando eu faço isso, eu começo a jogar com os outros números que eu tenho, nesse meio do caminho. O grande problema é o seguinte, é organizar isso aí tudo, para não se perder. Então eu geralmente faço o seguinte, eu crio uma folha, que é simplesmente uma lista de números. Se o meu livro vai do número 1 até o 500, eu vou fazer uma lista do 1 até o 500. E os números que eu já escrevi, o número 1, por exemplo, eu risco dessa lista. E se o número 1 mandou para a esquerda e para a direita, você vai dizer assim, ó, se for para a esquerda, vá para 32. Se for para a direita, vá para o 119. Eu vou circular o 32 e o 119 nessa minha lista, indicando nela que esses números já estão comprometidos, que eles já estão reservados para alguma coisa, para o caminho da esquerda ou para o da direita. E aí eu vou escolher um deles e vou escrevendo. Daqui um pouco assim tem caminhos diferentes, eu tento, assim, ó, não escrever muito tempo um único caminho sem dar uma evolução no outro. Porque, por exemplo, assim, se você está numa floresta e começa a chover no caminho da esquerda, você tem que lembrar que no caminho da direita não é só porque você escolheu um caminho diferente que não vai começar a chover. Perde a lógica, né? Nossa senhora. Então vai ter que chover nos dois caminhos, entende? E daqui um pouco, no futuro, quem sabe, eles, essas ramificações, se juntem num nó e depois se abram de novo. Então isso aí tudo tem. E assim, cara, basicamente, além dessa lista de números que eu controlo, depois que eu escrevo alguns trechos do livro, eu releio e faço um mapa do que aconteceu. Acaba sendo bem maluco. Eu peguei um pedacinho aqui, eu tenho uma folhinha dobrada aqui. Nossa senhora. É um monte de número, cara, com seta. É um monte de número com seta, entendeu? Eu achei que você usava algum tipo de software de fluxograma, alguma coisa. Não uso, cara. Legal, você vai na munheca. Eu vou na munheca. Essa lista que eu tenho, cara, é uma lista que eu fiz no PC, mas eu imprimo a folha e controlo ela basicamente, sabe, com lápis, caneta e tal. E depois faço uma listinha assim. É mais rápido fazer na mão, não é? Por quê, né? É mais rapidinho, entendeu? Só por isso é mais prático. Eu não preciso ficar minimizando tela, sabe, com lista numa e texto na outra. Ou interligando. Interligando tudo assim, não precisa. Cara, eu prefiro assim, ó, virar a cabeça pro lado um pouquinho e escrever ali do que ficar clicando e minimizar e voltar. E você testa os jogos assim? Você pega aí, ok, vamos ver se tá balanceado. Claro, tem que fazer, cara. Porque assim, ó, é uma grande diferença do livro regular pro livro interativo, livro-jogo, né? Porque assim, no livro comum tu escreve, tu vai ler, reler várias vezes, teu editor-chefe vai ler, né? Outras pessoas vão ler, vão te dar dicas, vão corrigir, vão limpar, vão, né? É deixar a história redondinha. Agora, no livro-jogo, além de todo o enredo, além de toda a história, tu tem a mecânica do jogo. Então tem toda a parte matemática que tu tem que revisar depois, sabe? O teu livro não pode ser muito fácil, não pode ser muito difícil, ele não pode ter quebras no labirinto. Digamos que eu faça assim, olha, se tu quiser abrir o armário, vá pra 401. E o cara chega no 401 e diz assim, você começa a escalar a parede e encontra uma árvore. Mas como assim? Eu tava abrindo o armário, sabe? Isso já aconteceu. Tu me perguntou das dificuldades antes, né? Cara, acontece assim, às vezes, olha, de tu tá fazendo a história e de repente tu decide mudar um número por algum motivo. Por exemplo, bah, eu quero, eu faço um enigma matemático onde a resposta do enigma é o 401. Só que o 401 eu já usei pra outra coisa. Então eu quero remover aquilo que eu usei no 401 pra algum outro número qualquer e liberar o 401 pra mandar o meu enigma pra lá, entendeu? E aí eu tenho que conferir tudo pra ver se não dá erro no meio do caminho. Não dá bug. Não dá bug, cara. Porque assim, se der um bug ali, a tua história às vezes se perde, né? Então tem que cuidar com isso aí. Outra coisa que eu já vi, assim, já vi outros autores fazendo, é assim, o pessoal começar a escrever os números na ordem crescente mesmo. Tipo assim, o número um diz assim, olha, se você quer ir pra esquerda, vá para dois. Se for pela direita, vá para três. Sabe? E começa a fazer meio que na ordem, assim. Não façam isso. Porque se tu fizer isso e quiser, assim, no final terminou a história, agora que eu vou embaralhar os números, cara, tu vai ter mais trabalho fazendo isso do que escrevendo um livro novo, sinceramente. Porque assim, é muito, muito, muito complicado isso aí. Então quando eu escrevo, eu já escrevo embaralhado. Eu já vou escrevendo assim, o número um já manda pro 400, que manda pro 30 e poucos, que manda pro 100 e não sei quantos, vai pro 200. Faço já tudo meio embaralhado, entendeu? É muito mais fácil. E evita você de rabo de olho, você ver a outra opção. Sim. Eu lembro quando eu jogava. Quando eu jogava, às vezes, principalmente o fighting fantasy. Engraçado que eu gostava mais do de ficção científica, do fighting fantasy. É o que eu mais curtia. E tinha, às vezes, situações assim, terríveis, terríveis. E você fala assim, ah, será que eu escolhi errado? E você fica olhando as respostas perto pra ver se tem alguma pista. Então, se tá bem embaralhado, você não vai ter pista nenhuma. Você vai ver um parágrafo assim que você vai ler e não vai entender nada. Porque você não sabe o contexto nem nada. Então, é legal, né? Isso mesmo. Mas a ideia, assim, era embaralhar os números no futuro. A pessoa escreveu na ordem, assim, acho que pra se organizar, e embaralhar depois. Mas, cara, assim, é terrível. Não façam isso. Eu não lembro se eu cheguei a fazer isso, talvez no começo, mas eu não lembro de ter feito, sabe? Eu lembro da minha primeira história que eu escrevi até hoje e não foi assim, entendeu? Mas eu já tentei fazer, assim, pra ver o que que aconteceu. Qual é que era o nível de dificuldade de reembaralhar tudo só pra testar, sabe? Cara, é assim, ó, é terrível, cara. É terrível, né? É, isso assim, não faço. Escrevam já embaralhado, né? Como é que você controla a evolução de personagem ao longo da progressão da história? Pra que quando ele chegar na cena 428, por exemplo, como é que você sabe que quando ele chegar na cena 428, ele vai ter a espada mais dois e a poção de cura tal? Que vai dar uma base pra ele enfrentar a besta infernal do abismo. Pois é. Cara, tu não tem como ter essa certeza. Justamente a diversão do livro-jogo é isso. É permitir que os jogadores cheguem lá de um ou de outro jeito. Então, assim, ó, tu tem que criar um equilíbrio. Aquilo que eu te falei antes, quando tu vai testar o livro, revisar ele, não é só o texto, mas a mecânica, toda a matemática, por exemplo, tá fácil, difícil ou médio. Você bota, tipo, um level cap, assim? Por exemplo, você bota um limite pro poder. Exatamente, é isso aí. Porque, assim, ó, eu sei que o meu boss final, o meu chefão, digamos assim, ele tem que ser difícil. Mesmo pro jogador que tá super mega tunado, entendeu? Quer dizer, ele não pode ser, assim, ó, muito fraco pro melhor jogador de todos. Pro melhor jogador, ele tem que representar um desafio que, pelo menos, dê um pouquinho de medo no cara. Que não seja garantido que o jogador vai vencer. Tipo assim, o cara olha pro último chefão e tá, ri, e vence o cara, entendeu? Agora, eu sempre deixo essa liberdade rolar no livro. De o cara, assim, ó, ter um caminho mais difícil que ele vai chegar quebrado no último chefão. E, assim, ó, a não ser que ele tire só os melhores números sem parar 20, 20, 20. Falando de RPG, mas a gente joga um dado D6, na verdade, né? Se ele tirasse só rolar 6, 6, 6, digamos assim, ele vai vencer. Assim, ó, cara, por pior que seja o teu personagem no início da história, ele sempre vai ter chance de terminar a aventura. Se teu personagem assim, ó, for o pior, tu começar com o pior personagem possível, sabe? Tu sempre vai ter uma chance de acabar a história. Mas, cara, tem essa liberdade. Então, tu pode chegar nos desafios, né? Nessa besta do abismo aí, tu pode chegar nela fraco, moderado ou bastante forte. O que vai te criar uma tensão maior ou menor, uma dificuldade maior ou menor naquela situação. Mas, justamente assim, ó, o negócio do cap é bem isso mesmo. O ideal é que esteja sempre nivelado pra que cada criatura represente um desafio à sua altura de acordo com o que é o decorrer da aventura, né? Então, o último chefão, cara, mesmo assim, ó, pro guerreiro mais forte, o cara que acertou tudo, não perdeu vida, tá todo bufado, digamos assim, ele vai chegar ali, o último chefão tem que ainda representar um certo desafio pra ele. Não é um cara que vai cair duro no chão e sabe, diante da presença, na mera presença do jogador, né? Então, tem que ter isso aí. E você tem algumas dicas pra julgar livro-jogo, né? Por exemplo, quando eu julgava livro-jogo, o que eu fazia era assim, eu pegava um papel e toda cena que eu lia eu ia anotando a cena e ia fazendo uma sequência de números, assim, pra eu saber o que que eu já fiz. Porque aí, quando eu morria, eu voltava, quando já mandava pro livro, dois, ah, eu já fiz isso, aí eu ia lendo dois, ah, já sei o que que é, assim, pra não ter que ler todo o parágrafo de novo, assim, já sei o que que é, ah, é pra enfrentar esse monstro, pá, tal, eu fazia assim, entendeu? Eu ia anotando, cada vez que eu julgava, eu ia anotando os números pra eu saber. Porque, por exemplo, se ele me, se, às vezes isso acontecia, você tá lá numa cena, a cena 38, aí o cara fala assim, ó, você pode ou ir pra cena 4, ou ir pra cena 18. A cena 4, eu olho no meu mapa, ó, já fui na cena 4, entendeu? Aí eu falei assim, ah, então eu vou na 18, que eu já fui na cena 4, não achei nada, então, sabe, isso que eu fazia, porque senão você acaba esquecendo qual cena que você foi, né, como é que você faz quando você joga? Eu até o seguinte, na verdade, assim, eu tinha uma experiência muito parecida com essa tua, né, eu depois de algum tempo comecei a criar uma espécie de mapa, né, de números, né, então, assim, os números que eu ia passando, 1, 32, 104, e aí vai indo, sabe, eu ia anotando também, e quando tinha uma bifurcação de caminhos, geralmente eu sublinhava ou circulava esse número, porque daí se ali na frente eu morria, por alguma questão de armadilha, não de perder os dados para monstros, tipo assim, eu, poxa, via que era meio beco sem saída, né, eu voltava até a opção sublinhada, circulada, e escolhi o caminho oposto, eu tentava fazer assim, essa dica do mapa, na verdade, eu indico para os meus leitores, tanto que no manto de coragem, na ficha do herói que vai ter ali, já vem um espacinho para que ele possa fazer um mapa, né, tem um espacinho justamente para isso, Tem jeito que você bolar um mapa, assim, isso é uma ideia que me veio aqui, se no livro-jogo já viesse o encarte com o mapa, para o leitor, assim, sabe, uma ideia que eu tive aqui, porque à medida que ele vai fazendo, tipo bingo, ele vai riscando os números que ele viu, sim, poderia ser isso, no manto de coragem não tem um mapa do universo desenhado, mas assim, por exemplo, no inimigo digital, ele vem com um mapinha aqui no começo do lugar, né, todos esses ambientes aqui, o leitor, ele vai passar por ele, eu adoro, adoro o mapa, o mapa é comigo mesmo, é legal, né, eu curto também, legal demais, mas assim, o manto de coragem, ele tem ambientes mais fechados, assim, em alguns lugares, não adianta eu botar um mapa de um monte de coisa, o mapa da masmorra, o mapa da mina, o mapa da floresta, mas enfim, cara, assim, eu fazia muito isso quando eu lia também, sabe, tentava vencer os desafios sempre na honestidade, ele ia até certo ponto, mas cara, depois de algum tempo, tu já conhece a história, tu já explorou, sabe, os caminhos todos, então tu quer evoluir um pouco naquilo, sabe, você quer fechar o jogo, você quer fechar o jogo, isso aí, então assim, algumas vezes, claro, tu acaba passando batido por algumas cenas da aventura, que tu já passou algumas vezes antes, né, em outras experiências que tu tivesse, e vai em frente, isso eu digo pra minha galera também que lê meus livros, sabe, o cara fala assim, bah, meu, eu venci, mas eu venci roubando, eu disse que venci no combate, nem lutei contra os caras, nem joguei os dados, eu falo, cara, beleza, não tem problema, a experiência do livro-jogo tem que ser divertida pro leitor, entendeu, rolar dado, fazer a parte matemática, é um bônus, é uma diversão extra. Ele tá lendo, né, ele tá lendo uma história, né, o principal é isso, cara, tu não quer jogar dado, tu não quer fazer teste, não quer criar a ficha do personagem, mas tu quer ler a história, cara, não deixa de jogar então, sabe, a minha dica é essa, tipo assim, cara, olha, tu não quer fazer a parte da mecânica, a parte assim, de jogar dado e fazer tudo, mas tu quer ler a história, por favor, sabe, eu tô te convidando, leia a história, sabe, porque o principal é isso, é a leitura, é, sabe, é te divertir com aquele mundo, ter uma experiência gostosa, encontrar o caminho, viver a aventura e ser o herói, sabe, então, cara, se tu quer jogar o livro dessa maneira, vai firme, não tem problema nenhum, sabe, ninguém vai te julgar, vá, venceu roubando, né, sei lá, cara, não tem problema, esses jogos aqui são pra que a gente possa se divertir, possa conhecer um novo universo, possa estar explorando e vivendo uma aventura na pele do personagem principal, sabe, pra quando a gente for de noite, encostar a cabeça no travesseiro, a gente poder imaginar aquele mundo, sabe, se deixar levar por aquela história, sabe, como se a gente tivesse lido um grande livro, né, que também, não seja um grande livro, mas digo, uma história de um outro personagem, e imaginar toda aquela vida só que em primeira pessoa, não, e o mais legal, né, é que, quando você escreve um livro-jogo, você usa um ponto de vista que não é muito usado em literatura, que é o de segunda pessoa, que é o ponto de vista de segunda pessoa, que sempre narra assim, você está fazendo isso, você pegou tal coisa, que é ótimo, porque dá aquela identificação direta, isso é fantástico. Agora, para a gente chegar na parte final do nosso podcast, eu queria que a gente conversar um pouquinho sobre, por exemplo, se você vê a relação entre o livro-jogo e o RPG em si, o RPG de mesa tradicional, né, primeiro, se você joga RPG, você já falou, você deve jogar para caramba também, e como você começou, e o que você vê, se tem essa ligação, outra pergunta, se você mestra RPG, e se o modo como você cria livro-jogo, se não vaza para o modo como você narra, entendeu? Se você, entendeu? Porque eu acho que, como você tem um treinamento no livro-jogo, eu acho que quando você narra, porque muitas vezes, até quando eu estou narrando, às vezes eu tenho dúvida de quais opções eu ofereço para os jogadores, quando seja numa situação, eu gosto muito de deixar bem claro para os jogadores das opções que eles têm, porque muitas vezes os jogadores ficam perdidos em relação a alguma coisa, mas se você colocar claras as opções, e botar umas seis opções assim, já vai orientando o fluxo do jogo, vai conduzindo. Então aí, como é que você vê essa relação entre o RPG e o livro-jogo na sua experiência? Tipo assim, quando você começou e tal? Cara, então, eu comecei lendo os Aventuras Fantásticas mesmo, eu comecei escrevendo, eu comecei a ir atrás mais desse universo aí dos RPGs, porque, na verdade, eu tinha uns 10 anos de idade, eu estou contando coisas de quando eu era criança, né? E eu comecei a compartilhar isso com os meus colegas, meus colegas começaram a escrever histórias também, eles foram comprar os Aventuras Fantásticas, a gente começou a trocar um com outros livros, você se mestrava com Aventura Fantástica? Eu conheci gente que começou no RPG com Aventuras Fantásticas, as coisas assim, estranhas, lendo, e o pessoal... Mas eu não manjava ainda, cara, eu ainda não conhecia bem esse universo, né? E junto com isso, cara, alguns jogos de videogame da época, assim, que me encantaram como, eu tinha o Super Nintendo, né? Então era o Zelda, Link to the Past, tinha o Chrono Trigger, né? Que pra mim é um dos meus favoritos até hoje, sabe? Então isso aí contribuiu muito, e quando tu começa a mergulhar nesse universo dos RPGs, no livro-jogo, nos jogos eletrônicos, começa a ler um pouco mais, começa a ter contato com pessoas, sabe? Tu começa a conhecer outras coisas. E assim, Tio Nitro, na real, eu comecei a escrever histórias pra jogar na sala de aula com os meus colegas. Só que os meus professores conheceram o meu trabalho, e começaram a me incentivar, e abrir espaço em sala de aula, às vezes, pra pegar as minhas histórias e jogar com a turma, quando sobrava um tempinho na sala de aula. Então os meus professores pegavam as minhas aventuras, e jogavam com a galera votando, escolhendo os caminhos que eles queriam seguir, sabe? Ah, que ótimo! E a galera adorava e tal, sabe? E foi assim, foi muito bacana. E no final daquele ano, eu tava no quinto ano, na época, né? A antiga quarta série é o quinto ano hoje. Surgiu a ideia, assim, até dos meus pais, dos meus professores, em conjunto, de pegar as histórias que eu tinha escrito, e publicar elas, sabe? Fazer, tipo, encadernado, assim. Que era um livro que nós íamos distribuir, fazer 20 ou 30 livros, pra distribuir pra minha turma da sala de aula. Era só isso, cara. Legal. Só que esse livro, quando a gente começou a fazer, e esse foi o primeiro, Viver ou Morrer, na época, quando ele tava na gráfica, sendo feito aqueles 20 e 30, uma editora acabou conhecendo ele, sabe? De meio de bobeira, assim, era mercado aberto ali, de Porto Alegre, que hoje é extinto a mercado aberto, né? E eles me convidaram pra lançar o Viver ou Morrer, então, com eles, na época, isso foi em 97. E aquela brincadeira de sala de aula acabou sendo publicada como um livro. Então, cara, eu tinha, sei lá, 10, 11 anos de idade, na época ali, e foi publicado o livro, assim, que eu fiz pra jogar com meus colegas. Ah, que legal. E aí começou uma doideira, assim, sabe? Até deixa eu ver se eu tenho aqui, cara, vou mostrar até de, deixa eu pegar aqui rapidinho, vou mostrar até de zoeira, tá? Pra galera poder me tirar depois, assim, bem. Mas olha só, tem um dos livros, eu tenho a fotinho aqui, cara. Ah, que mapa. Isso era, assim, isso aqui é do Mistério da Gruta, foi meu segundo livro, né? Ah, que legal. E assim, foi muito doido, assim, sabe? Eu comecei, e claro, trabalhando com RPG, conhecendo mais gente, indo a lugares, começando a conhecer gente do meio, essa conheceu RPG, né? Aí você começou com Dungeons & Dragons? Cara, foi com o AD&D, né? O AD&D. Eu comprei aquele kitzinho que era o First Quest, acho que era, que vinha um CD, né? Vinha um CD com uma narração, vinha os personagens de plástico, um conjunto de dados ali, e vinha com uma revista, junto a Dragon Magazine, acho que era, que estava vendendo na época, assim, e foi minha primeira experiência com RPG, com cenário, tabuleiro e tal, tudo. E tinha também o Hero Quest, né? Que era aquele jogo de tabuleiro, acho que era da Estrela na época, se não me engano. E tinha o jogo Hero Quest. Cara, e dali a coisa foi indo, né? Comecei a tentar mestrar aquele First Quest para os meus colegas, para os meus amigos, fui conhecendo novos sistemas, né? Depois o AD&D, veio o D&D, o 3.0, o 3.5, e ali que realmente eu comecei, assim, a formar grupos, nessa época do 3.5, a juntar uma galera para jogar com mais frequência, não só quando estava, tipo, na casa dos primos, né? Aleatório, assim. E até hoje eu jogo, cara. Você é mestre? Você é mestre? Eu sou mestre, cara. Eu, como jogador, cara, sinceramente, dá para contar nos dedos as vezes que eu joguei. De boa, sabe? Eu sempre acabo sendo mestre. E assim, quando eu mestro, na verdade, assim, o meu grupo é bastante misto, eu faço questão, assim, de a cada campanha trocar a galera do grupo. Então, sempre tem um pessoal de perfil diferente, sabe? de tudo que tu possa imaginar de perfil diferente. É um grupo, assim, sempre muito misto. Tem meninos, tem meninas, sempre tem, sabe? Uma galera diferente. Tem, assim, gente de todas as idades também, sabe? De opiniões diferentes, gente com perfil muito diferente, sempre tem. E eu sempre faço questão... Você jogou online ou presencial? Presencial. Presencial, sempre presencial. Então, assim, é para ter aquele contato com a galera, sabe? Então, assim, eu tenho a oportunidade de estar fazendo isso uma vez por semana, sabe? Geralmente na segunda-feira à noite, assim, a gente joga das 19h às 22h, né? E, assim, cara, é muito bacana e eu faço questão de ter sempre pelo menos uma pessoa no meu grupo que ainda não tenha jogado RPG. Então, a cada campanha, sempre convido um novato para apresentar e botar ele no mundo do RPG. Se gostar, gostou. Se não gostar, pelo menos tentou, né? Você joga aventura pronta ou você mesmo cria as suas aventuras? Eu crio, cara, eu crio elas, assim, ó, na verdade, o sistema que eu tenho usado hoje, especialmente pela questão dos novatos, é um sistema adaptado meu. Eu peguei o que eu gostava de cada um, assim, sabe? Meio que fiz um sistema, um sistema meu mesmo, assim, bem simplão e tal, mas que super todas as necessidades. Eu, quando jogo, eu foco bem mais na parte da história e da emoção do que na parte de dado e teste e tal. Tem tudo isso também, sabe? Mas eu não sou aquele advogado que o pessoal chama, né? Sou mais do storyteller, assim, sabe? Nós temos também. E assim, você acha que vaza alguma coisa, assim, do livro-jogo, das suas ideias? Você testa as situações do livro-jogo no jogo de RPG, por exemplo? Eu acho que acontece, assim, ó, pros dois lados, cara. Eu acho que as coisas da mesa que acabam sendo criadas ali vão pros livros-jogos e também um pouquinho o contrário. Mas, assim, eu vejo o seguinte, eu não tenho, verdade, isso, assim, eu não tenho, infelizmente, eu não tenho muito tempo de preparar as aventuras, sabe? Então, o que acontece? Eu chego às vezes, assim, ó, gente, vocês querem começar uma nova campanha de quê? Em que mundo, Você vai improvisando lá na hora. Eu acabo assim, ó, 99% das vezes eu acabo improvisando. Eu tenho algumas ideias, assim, alguma coisa meio bolada, algum direcionamento, sabe? Mas eu raramente tenho sequer um mapa desenhado, sabe? Então eu chego ali e meio que vou fazendo, sabe? Vou criando o negócio. Às vezes, claro, que dá aquela meio que uma travadinha, às vezes, assim, mas daí o pessoal, eu uso, eu saio da travada quando o pessoal tá no combate, entendeu? Vou pensando na história. Então eles não chegam a terceira vez. Você tá com o inimigo nele e manda a brasa. Exatamente. E agora é o seguinte, nesse momento, assim, que às vezes os dias que eu não me sinto muito criativo, porque acontece, às vezes o cara tá cansado pra jogar, mas tem um compromisso com o grupo, o cara é um mestre, o cara tem que estar lá, entendeu? O que que eu faço? É nesse momento que eu acabo usando as minhas cartas na manga, os meus coringas, que são os livros. Ah, entendi. Então assim, poxa, você já tem a situação montada ali, aquela ceninha montada, eu penso assim, poxa vida meu, a história de hoje eu tô meio sem inspiração, assim, tô vendo que vai ficar meio ruim de criar na hora, então eu já vou começar com uma situação de uma história minha ali, encaixar o pessoal ali dentro com algumas modificações e tal, né? Então assim, funcionou dessa maneira, mas muito mais eu vejo, assim, de criar na mesa, porque é uma criação, que nem eu te falei, eu acabo funcionando de um método mais espontâneo, assim, e eu acabo trazendo essas ideias depois pra dentro das minhas histórias, né? E eu deixo a galera muito livre, assim, eu toco a situação em cima deles, e ó, gente, o que vocês fazem? Boa sorte, criem, divirtam-se, sabe? É o que você faz. É, eu acabo não dando muitas opções, assim, conhecer o grupo, ver o que o pessoal, né? Deixar eles discutir, deixar eles especialmente se entender, porque às vezes há um conflito de egos também, às vezes, sabe? Um conflito de personalidade. Eles aprendem a trabalhar com o grupo, sabe? Trabalho de equipe é muito importante e eles se afinam fazendo isso. Então isso é legal, cara, a construção do grupo é muito interessante ver acontecer também. Então aí, pessoal, vocês estão vendo aí como o mestre, o mestre Atos, ele, é, lê o livro-jogo, então ajuda a mestrar. Seria essa a dica? Cara, eu diria que sim, com certeza. O livro-jogo te ajuda a mestrar, a imaginar, a criar, a despertar um prazer pela leitura e a ser um herói, né? É porque tem muito, tem muito mestre iniciante que gosta, assim, que assiste a gente aqui, que escuta, né? Então fica aí a dica. Pessoal que tem dificuldade com o improviso, por exemplo, joga muito livro-jogo, né? Joga muito livro lá do Atos Bell, em que você vai ter um monte de cena, assim, já montadinha ali, bonitinho, que você pode pegar e se inspirar e encaixar na sua aventura, né? Quando você tiver travado. Ele é uma ferramenta, pode usar o livro-jogo pra mestrar, deixa opções limitadas, o pessoal vota também, funciona muito bem, sem problema nenhum, sabe? E eu gostei muito quando você falou isso, me veio essa ideia, né? Tem muita gente que quer trabalhar com RPG em sala de aula, eu já trabalhei com RPG em sala de aula, mas eu não fiz dessa, eu não tive esse insight que você teve. Eu fazia assim, eu dividia em pequenos grupos, né? Pra ensinar inglês, dividia em pequenos grupos o pessoal, e eu ia orientando os mestres. Mas é interessante você ter um livro-jogo, porque aí você pode jogar com a galera, né? Você pode jogar de votos, né? Você pode jogar de votos. E assim, só dar um pitaco final, assim, só uma ideia pra galera que tá ouvindo agora de sala de aula, que eu acho muito interessante, é que assim, tu pode pegar um livro-jogo pra treinar ou pra praticar exercícios de qualquer matéria, não precisa ser na aula de português ou na biblioteca ou na literatura, pode começar a jogar um livro-jogo, uma história interativa com os alunos, pedir pra que eles votem, e no momento que eles têm que rolar dados pra vencer uma criatura, vencer um desafio ou desvendar um enigma, cara, desafia eles ao invés de rolar dados com perguntas de sala de aula, entendeu? Pergunta de matéria, por exemplo. Porque se não é de matéria, então assim, já vi uma galera, e eu oriento, os professores, cara, usem livros-jogos, porque o pessoal, ele vai te responder aquela pergunta de química, de geografia, de física, não é pra te responder e satisfazer o professor, vai ser pra salvar a própria vida, na verdade, entendeu? É, isso mesmo. Eles querem saber o que tem dentro do baú, querem derrotar o dragão, querem sair vivos, entendeu? Isso é uma motivação bem legal e divertida, cara, pra aprender também. Legal demais, legal demais. Então, Atos, muito obrigado aqui por ter vindo aqui. Gente, lembra, financiamento coletivo, Manto da Coragem, vai dar todos os links aqui embaixo, no show notes aqui, no vídeo aqui. Vão lá, contribui lá. É bom demais e o Atos tem, vocês viram, né? Ele tem uma experiência monstruosa nesse negócio de livro-jogo, então participe lá do financiamento. E aí, você tem algumas palavras finais aqui pra gente? Eu quero especialmente te agradecer pela oportunidade, de estar conversando com a tua galera hoje aqui também, de estar conversando contigo, sabe, de estar mostrando esse trabalho. Quero convidar o pessoal pra ir lá no Catarse, onde tem o Manto de Coragem, lá no financiamento, apoiar. Até que dia? Até que dia? Fala aqui, até que dia? Ele vai até o dia 10 de março o financiamento, é um tudo ou nada. Março de 2019, março de 2019. Você que está assistindo 2020, já está no Manto de Coragem parte 2, já está no volume 2. Deve estar lá ainda, né? Deve estar lá com certeza. Mas galera, isso é o Joguem Bastante, assim, não deixem de viver esse mundo de aventuras, esse mundo de fantasia, e de especialmente apresentar, espalhar isso pra galera. Porque nós, como RPGistas, como mestres, como educadores, temos pra nós essa missão pessoal. Nós somos os heróis desse negócio todo. Então assim, espalhar a informação, a leitura, saber o aprendizado, através disso, é muito, muito importante. Eu estou contando com todos vocês, gente, assim, pra ajudar a gente nessa empreitada, nessa missão, nessa campanha, que é pra vida toda, e também aí, pra colaborar com o financiamento coletivo do Manto de Coragem, que eu espero que eu consiga, com a ajuda de vocês aí, lançar e trazer uma aventura nova pra uma galera toda. Então, obrigado, galera, foi um prazer estar com vocês, e muito obrigado. Eu estou à disposição do pessoal aí, no Instagram, no Facebook, quer entrar em contato comigo, tem a fanpage, atusbeurenrpg, o Instagram é arroba atusbeuren, barbadinha, tá gente, eu vou ficar muito feliz de encontrar todos vocês lá também. Legal demais. Então, até mais, pessoal, e esse foi mais um Nitrocast, o seu podcast de dicas de RPG. Nitrocast, 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 é doido demais. Nitrocast,